As exportações mineiras alcançaram um recorde de 14 bilhões e 200 milhões de reais no acumulado de janeiro a novembro deste ano. Mesmo sem contabilizar dezembro, os números apontam para o melhor resultado das vendas externas em toda a série histórica. Os principais produtos como o café, a soja, os produtos do complexo carnes, ou seja, as carnes de bovino, de frango, de suíno, o açúcar e os produtos florestais tiveram uma melhoria de preço no mercado internacional. Então, os preços melhoraram e também nós aumentamos em termos de exportação em quantidade. No acumulado do ano, a receita teve acréscimo de 49% na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas do agronegócio mineiro obtiveram um crescimento superior a outros importantes setores, como o de mineração e metalurgia. Isso é extremamente importante para Minas Gerais, porque contribui com o saldo da balança comercial. Hoje o agronegócio representa 38% de tudo que exportamos. É expressivo, é um valor que também nunca havíamos chegado neste percentual, então mostrando a importância do setor para o Estado de Minas Gerais.